Esse aqui é o petrúquio, cá tá piúdo, amor Nham, cá tá piúdo, neném, cá mamãe Esse aqui é o petrúquio, dá um beijinho no pessoal Hum, vem ela, ó Nham, tá melhorando o neném, né, meu amor O beijinho não tá melhorando, fala oi pro pessoal Fala oi, gente Gente, daqui a pouco eu vou tá linda, né Ó, a doutora falou pra lavar os poleiros e com vinagre Ontem a gente lavou aqui tudinho, ó Tá tudo limpinho, troquei tudo, lavei tudo Toda semana tem que lavar, né, neném Cá tá piúdo, cá tá piúdo, que linda você, neném Dá um beijinho no pessoal, dá um beijinho Hum, agora dá um beijinho no meu, né, um beijinho Hum, que linda Tá melhor, já tá nascendo perninhas aí Petrúquio o tempo todo querendo vir na mão Né, meu amor Aqui a cabeça dele, ó, que ela fica arrancando Acho que ele tá aí em cima dela Aqui, ó, ela arranca a cabeça, a pena dele, ó Aqui Ele fica apurrando ela, ela vai lá e arranca Mas aí quando eu vejo, eu brigo com ela Nenê, neném Tá preguiça porque tá frio no Rio de Janeiro, gente Ah, Petrúquio É o que, amor? É o que, seu lindão? Fala comigo O que é o bebidão, amor? O que? Tá olhando você mesmo? Tá olhando você mesmo? Tá olhando você mesmo? O que? O que? Seu lindo Meu amiginho, meu amiginho O que é o bebidão de mamãe? Dá Dá essa penha O que é isso? Beijinho, beijinho Que beijinho De gostoso, de mamãe Tudo lindo O que é o bebidão de mamãe? O bebidão de mamãe? Hum 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 Vem 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 Vem, Nini É o pé, mamãe Ah, que linda Hum Hum Ai, meu amor Fala, que estresse, nada Vem E hoje ela tá nascendo Quando ela estiver boa Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês Ela é a coisa mais linda Né, amor? Fala comigo Fala oi Fala oi Tudo bem? Coleguinha 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 Atirei o pão no gatoto Mas o gatoto Não morreu Dona Chica Diminou o cc Tu berrou, tu berrou Que o gatoto deu Binhão Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá o corpo dela Pera aí Vem cá mamãe, vem Vem, dá o pé Vem, mamãe Vem, mamãe Pra mostrar pro peixão Olha só como é que tá por dentro Ela coçava isso tudo Pessoal Agora Oi, oi, oi Agora ela não coça mais não Graças a Deus Essa asa dela aqui, ó Desde quando ela chegou de bebê Que ela não deixa mexer Ela tem um incômodo com essa asa Não sei porquê Não sei porquê Comer, comer, comer E ficar na pele Só ficava assim mesmo Né? Oi, Petrúquio Lindão da mamãe Aí, ó Eu já comprei, ó Comprei mais uma pedrinha Pra eles Aí eu comprei essa ração aqui, ó Só pra eles brincarem Tem coco Tem um monte de coisa Só pra eles brincarem Comprei esse bastão também Ó Esse bastão aqui Ih, mas eles adoram esse bastão Ó Comprei quatro Agora só tem Pra eles brincar Tem milho Girassol Amendoim Coco Né? Tem bastante coisa Né, neném? E esse aqui, ó Eu comprei com Os cachorros vizinhos Que eu tenho ali Três Um é Pitbull Tão linda Eu comprei pra poder dar pra eles De amizade Dá tchau Tchau, neném Dá tchau, amor Dá Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Hum Ela tá achando Que vai tomar remédio Até que ela tomava direitinho Vem, quem, neném? Vamos tomar um remedinho Vamos? Esse aqui é que ela não gosta Quando eu chego perto dela Esse aqui Ih, mas ela fica desesperada Esse aqui também Ela gosta, ó Né, meu Né? Esse aqui ela gosta também Porque tem um gostinho bom Todos os remédios Eu provo antes, pessoal Eu provo tudo antes Deixa a mamãe mostrar Sua perninha aí, linda Ai, que perninha de franguinho Mais gostosa, mamãe Você não falou nada Até agora, amor Hum? Quer vir na mão? Então vem Vem Dá tchau, pessoal Dá tchau Que eu vou trabalhar É o que, seu lindo? Hum? É o que, seu lindo? Hum? Hum? Esse é o lindão da mamãe Bonitão Aqui Deixa eu te mamãe mostrar Pra fazer catapiúro Olha Catapiúro Olha que coisa linda Ele tá russinho, né? Porque não pode dar banho Nesse frio Ontra ele tava lá Com a cabeça na água Pra tomar banho Né, mamãe Não beija, mamãe Não beija, não beija Não beija, mamãe Não beija Esse lindão é mais lindo, mamãe Que mamãe mostrar aqui Mostra Suaz É a coisa mais linda Pro pessoal Vai acabar Coisa mais linda de mamãe Olha Que coisa linda Né, meu amor Tchau Dá tchau Tchau Né, tchau, mamãe Tchau, neném Tchau 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 Tchau